Em Evidência com Emílio Paganinho Eu estou com o Júlio Marixem, que é diretor da Rádio Saudades FM, queria te parabenizar pelo sucesso, fala um pouquinho desse evento beneficente, além de um evento que traz um monte de alegria para a população, vários artistas, também ajuda quem precisa, né Júlio? Sim, o evento já é o 24º ano que a gente faz, fizemos já vários eventos na Sorema também e trouxemos aquele formato de evento com várias atrações aqui para o clube, mais conforto, mais segurança, uma série de fatores. Pudemos também fazer a arrecadação de leite para o Gaspa e para a Associação Paulista Feminina de Combate ao Câncer. O evento está sendo um sucesso, grandes atrações, grande público, muita família, tem muita gente, sabe, está muito gostoso, o evento está muito bonito mesmo. A saudade sempre traz evento para a população, né, faz um tempinho que o pessoal estava carente, porque acho que é questão de segurança na praça, não é por isso que está fazendo a Sorema? É, a gente achou melhor, mais prudente fazer aqui. Nós também fazemos lá, vamos continuar fazendo, mas a gente achou que era o momento de fazer no clube. E como a rádio sempre tem essa tradição, então o evento quando fala que é da Rádio Saudades é sucesso garantido. Com certeza, queria te parabenizar mais uma vez, e já mais sucesso, parabéns pela iniciativa. Eu agradeço e queria agradecer a todo o público da rádio, a todos os nossos ouvintes, e aos ouvintes também que estão presentes aqui hoje, todos os nossos apoiadores, patrocinadores, amigos, funcionários, todos que estão aqui fazendo isso ser o sucesso que é, todos que estão envolvendo, trabalhando aqui também. Obrigado. Vamos fazer uma foto que essa vai para o Instagram. Vamos fazer um vídeo, vamos fazer um vídeo, vamos puxar, e quem souber, canta, consegue comigo. É assim, ó. Vamos fazer um vídeo, vamos fazer um vídeo, canta, consegue comigo. Vamos fazer um vídeo, canta, consegue comigo. É assim, ó. E foi ficando sério a nossa relação. E foi ficando sério. A meta da paixão. Foi ficando sério, tinha sido medo. bram isso no chuveiro. Eu só não perco a minha vida. É você. É você. É você, é você Dizendo que estrava com saudade E se eu não me engano, não me engano Dizendo que estrava com saudade Dizendo que estrava com saudade